A gente vai fazer uma série de vídeos pessoal para poder aumentar a quantidade de colmeias que a gente tem aqui no nosso apiário. Atualmente nós temos 9 colônias de abelha, a italiana conhecida aqui na nossa região, a abelha apis. Mas a gente vai fazer um projeto para estar aumentando para chegar às 20 colmeias nos próximos 30 dias. A gente vai tentar fazer dentro desse prazo e aí vocês vão poder acompanhar todo o nosso trabalho aqui que a gente vai fazer de manejo. Gastando o mínimo possível, sem fazer muita coisa para poder ficar fácil até mesmo para vocês fazerem aí na região de vocês e testarem também. Então acompanha aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Weldo, aqui da Godemel, abicultou há mais de 2 anos. Então pessoal, como eu já falei aí no começo do vídeo, a gente vai começar um projeto aqui para aumentar a quantidade de colmeias que a gente tem no nosso apiário. E vocês vão poder acompanhar todo o nosso processo aí para chegar nas 20 colmeias, depois no máximo 30 dias, 40 dias. Então a gente vai fazer o possível para poder estar aumentando essas colmeias que a gente tem aqui no apiário para chegar nas 20, que esse é o nosso objetivo nos próximos 30 dias. Então a gente vai começar no dia de hoje fazendo a troca de alguns favos velhos. Já troquei no vídeo passado alguns, então a gente vai fazer mais algumas trocas também de favos velhos. E logo, logo pessoal, eu vou estar comprando mais tampa para as caixas. Vou também pintar as minhas caixas, vou pintar, vou escolher a cor, já tem uma cor na minha mente já, mas eu vou mostrar tudo aí para vocês. Então vai ficar bem bacana também as caixas, vai ter essa proteção a mais também, tanto para chuva como para cupim, que o cupim tem realmente atacado bastante aqui as nossas caixas. Então a gente vai fazer essa pintura para poder preservar mais as caixas, para poder durar bem mais tempo essas caixas aqui no nosso apiário. A gente sabe muito bem que o custo de uma caixa é muito caro, uma caixa chega a custar ali de 200 a 300 reais, uma caixa com melgueira. Então é um custo elevado para a gente perder uma caixa como essa. É muito fácil, então vale a pena a gente investir em algum meio para poder estar ficando livre de cupim, tendo uma proteção a mais também para chuva também. E se você quiser fortalecer o canal já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para quando a gente fizer esses vídeos agora para aumentar a nossa quantidade de colmeias. Vocês vão receber aí então se esse conteúdo agregar alguma coisa para você, se a gente passar alguma informação para vocês bacana, se o vídeo ficar bacana, interessante, dinâmico, que o vídeo não é chato e tudo. Então deixa o seu feedback aí bacana, deixa nos comentários aí embaixo e se você é novo aqui no canal, então fica acompanhando a gente até terminar o vídeo. Se acrescentar alguma coisa para você, você decide no final se vai curtir, se vai se inscrever ou não, mas fica até o final do vídeo para você conferir. Tamo junto pessoal, bora lá com o vídeo. Pessoal, apesar das colmeias estarem com alimentadores, eu ainda não estou alimentando, como vocês já puderam ver no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, eu alimentei com mel que tinha lá em casa e aí acabei deixando os alimentadores, porque eles ficam aqui expostos, pegando sol e chuva e aí fica mais ruim para poder limpar. limpar, então vou deixar os alimentadores, mas eu vou mostrar para vocês que não tem alimento, nem nada do tipo, né? Não tem alimento, não foi colocado mais nem mel e nem xarope. Vocês lembram pessoal que eu coloquei a tela excluidora de rainha, que ela estava fazendo a postura aqui em cima, né? E eu já tinha diminuído a postura na parte de cima, só que como eu não olhei os quadros ainda embaixo, eu vou olhar agora com mais detalhe para poder estar fazendo o manejo melhor nos próximos dias. Não sei se dá para vocês verem aí pessoal, ó. A traça, mesmo no enxame forte, ó, o que a traça faz, ó, ela sempre arruma uma brechazinha, ó, para poder estar tanto colocando os ovos, como nascendo as mariposas, né? O enxame está com o ninho, o sobrinho, está com duas melgueiras e está muito forte. O cheiro é muito bom. Obrigado. O que tem acontecido bastante, pessoal, é isso, a rainha abandona o ninho para fazer postura somente no sobreninho, né, eu vou estar olhando os demais quadros aqui, mas provavelmente vai estar do mesmo jeito, né, quadros que estão bons para usar, mas a rainha optou em fazer a postura no sobreninho. Olha aí, pessoal, muito bom o desenvolvimento desse enxame, né, troquei dois favos velhos, a postura já está muito boa, a rainha já está desenvolvendo bastante, apesar desse enxame não ter produzido nada de mel esse ano, mas já tem se recuperado bastante, tem muito alimento ainda, então estou surpreso, o enxame está se recuperando e se desenvolvendo aos poucos, mas já está muito defensivo, muito defensivo mesmo, estava até difícil de controlar ele com a fumaça, até mais do que o primeiro. E esse aí, bora lá para o próximo. Pau, velho, pessoal, espelho de zangão também. Pessoal, tive que voltar no outro dia, para continuar o manejo aqui nas caixas, olhar quadro a quadro, para ver como é que estão os enxames, como é que está a saúde de cada enxame, né, então, eu estou revisando todos os enxames, como vocês puderam ver aí, eu tive que voltar no outro dia, porque o celular estava parando a gravação a cada 2, 3 minutos, estava ficando tarde também, então, eu vim no outro dia e vamos estar dando continuidade aqui. Logo, logo, eu vou estar colhendo a restante de mel que tem para colher e para poder guardar também essas melgueiras para a safrinha que se aproxima aí nos próximos meses. E aí E aí E aí E aí E aí A postura é muito boa, pessoal, ó, muito boa mesmo. Quadro feio, pessoal, eu vou estar tirando esse quadro aqui. Quadro de zangão, basicamente. Tem um pouco de alimento, vou deixar ali do lado para elas limparem. Muita cria, pessoal. E aí 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 A CIDADE NOVA Pessoal, o que eu busco na hora de estar fazendo a troca de favo velho? Vocês podem ver aí, tem pouco alimento, só um pouco de mel aqui. Aqui tem um pouquinho também de mel aqui dentro, mas é bem raso. O favo está escuro, não tem cria, não tem pólen. Esse lado também tem só um pouco de mel. Então, como está escuro o favo, estava basicamente no canto e elas não estão utilizando ele para colocar a cria e nem pólen. Então, a gente acaba tirando, a gente coloca ali do lado e elas vão terminar de limpar o que tem aqui de alimento e aí a gente leva para derreter. Então, é um quadro que não está sendo utilizado da melhor maneira possível dentro do enxame e a gente faz a troca, a gente faz uma alternância dos quadros, joga para lá, joga para cá. Aí, coloca a cera nova no meio, de preferência, para poder justamente puxar a cria nesses favos novos. Elas sempre vão preferir favos mais novos para poder puxar a cria. Como vocês podem ver, o enxame é muito forte, está com ninho e sobraninho ao lado de cria, de postura. Então, o enxame está muito forte. Seria outro, já dava para dividir, basicamente tirando o sobraninho e botando um fundo, uma tampa e pronto. Já criaremos um novo enxame forte. Então, o enxame é um novo enxame forte, que é um novo enxame forte, que é um novo enxame forte. Eu vou abrir logo essa daqui, pessoal, porque tem muita lâmina de cera aqui e eu quero aproveitar para colocar tanto aqui como nesse outro que eu acabei de passar por ele. Pessoal, essa melgueira até tem um pouquinho de mel, mas quase nada. Então, eu vou tirar logo ela e levar também logo para casa. Praticamente, nem tem mel. Pessoal, como esse quadro aqui tem pólen, tem mel, tem um pouco de cria aqui, mas é bem pouco mesmo. Mas eu vou tirar porque tem muito alimento e tem muita costura, porque tem muito pólen, muito mel. Pessoal, concluído mais uma revisão aqui no papiário. Troca de favo velho. Reposicionamento dos quadros também, colocando quadros mais escuros, com cria mais no canto. E colocando quadros com lâmina de cera ou lâmina puxada mais nova, mais no centro. Algumas pessoas falam que quebrar o enxame, colocando uma lâmina de cera no meio, isso interfere no controle térmico da colmeia e isso acaba influenciando o desenvolvimento. Mas eu sempre fiz isso, já vi outros apicultores até mais experientes do que eu, que no caso é o Afonso Aldério. Ele já falou, manejo assim, você quebrar o enxame no meio, dá para você fazer. E não vai ter dificuldade, mas vai de cada um. Cada um tem sua técnica, cada um tem seu manejo. E se funciona para você, bem, se não funciona, troca o manejo. Para mim está funcionando assim. E é isso pessoal, vocês vão poder acompanhar aí nos próximos vídeos, se eu irei alimentar ou não as colmeias. Tudo isso vai depender do desenvolvimento de cada enxame, e do quanto eu vou querer desenvolver também um enxame, se vai ser preciso ou não entrar com alimentação artificial. Ou pelo menos o bife proteico. Ainda estou analisando, vou analisar direitinho para ver se compensa, se vale a pena, se não vale. E vocês vão poder acompanhar tudo aí no nosso canal, esse manejo agora da safrinha de mel. Vai ser lá para julho, agosto, começando ali nessa faixa de julho a agosto. Eu não sei se por conta desse inverno que atrasou, vai atrasar também a safrinha. Então, tudo isso vai depender muito do clima, né? E é isso aí pessoal, se você conferiu o vídeo até aqui, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações para você receber a notificação do vídeo novo que a gente fizer. Tamo junto pessoal, Deus abençoe a todos! E ativa o sininho das notificações para você receber a notificação do vídeo novo que a gente fizer.